Salve salve galerinha, bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Tudo bem com os senhores? Maravilha, comigo também, tudo bem, graças a Deus pessoal Rapaziada, a gente está passando aí pelo perímetro urbano da cidade de Limeira, estado de São Paulo galerinha Vamos deixar a rodovia Ayanguera aqui galerinha Vamos acessar a SP147 Pequeno trechinho ali pela SP147 Eu vou pegar uma vicinal ali que liga as cidades de Limeira A cidade de Arthur Nogueira galerinha Vamos pela vicinal José Santa Rosa Deixamos aí a Ayanguera galerinha Fazer o anel de contorno aqui Vamos acessar aí um pequeno trechinho da SP147 Sentido Mojimirim aí rapaziada A Ayanguera sobre o viaduto aí E essa aqui que a gente está agora é a 147 galerinha SP147 aí Sentido Mojimirim rapaziada Mas a gente não vai por ela não Logo à frente aqui eu vou Eu vou deixar a 147 aí ó Eu vou acessar Uma estrada vicinal ali galerinha Uma estradinha municipal ali Que liga Limeira a Arthur Nogueira rapaziada Saída a 400 metros aí Deixa eu deixar aqui a 147 Tá acessando aqui ó Marginal aqui galerinha A gente vai pegar aqui na frente aqui ó A rodovia municipal aí né galera Uma estrada municipal aí É essa aqui galerinha ó É a Limeira 249 Limeira 249 Se eu não me engano o nome dela é José Santa Rosa Ou José Sena Rosa Alguma coisa assim Estamos aí a 21 km da cidade de Arthur Nogueira galerinha É isso aí mesmo galerinha Rodovia José Santa Rosa Limeira 249 Estamos a 21 km aí de Arthur Nogueira galera Levar os senhores pra acompanhar comigo aí Pequeno trajetinho aí pela rodovia vicinal Limeira 249 Rodovia José Santa Rosa 16 horas e 10 minutos rapaziada 16 e 10 Hoje é dia 8 de março do ano de 2023 Tempão lá para frente tá chuva hein galera Ainda bem que eu vim direto pela Ianguera ali de Ribeirão Preto Até Limeira aqui Eu acho que se eu tivesse entrado ali em Pirassununga ali eu tinha pegado toda aquela chuva ali hein Tempão lá para frente tá chuva ali em Pirassununga ali E aí 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 Eu passei aqui esses dias atrás de carro com a minha filha e meu filho, tá boa essa rodovia aqui viu, bem conservada, por ser uma rodovia municipal aí tá muito boa galerinha. Muito boa mesmo. O rapaz que trabalha comigo ali em Jaguariúna né, ele mora aqui em Limeira rapaziada. Nosso amigo Laurídeo né, dia sim, dia não, ele faz esse trajeto aqui ó, ida e volta. Pra poder chegar no trabalho dele lá né. O que dá um pouquinho de medo né, nessas vicinais aí galerinha. É que tem muita entrada né galera, tem entrada pra tudo quanto é lado aí, entradinha de sítio, de fazenda, comércios. Dá medo demais de sair alguém daí sem prestar a devida atenção né. E acabar ocasionando um acidente aí né galera. Por isso que a gente tem que ter atenção redobrada nessas estradinhas aí viu. É complicado né. É complicado né, é animais, é tudo né galera. Uma pavimentação dessa aqui ó, excelente. O pessoal vai resolver chutar o pé mesmo. Mas tem que andar com cuidado aí né, com cautela né rapaziada. Vê se eu consigo chegar em Jaguariuna antes daquela chuva ali. Tô a fim de parar pra pôr a capa não rapaziada. Daqui a pouquinho a gente tá passando ali pelo município de Artur Nogueira. Depois eu pego a 107 ali né. Até lá no trevo de Olambra. Onde eu acesso a 340 e volto pra Jaguariuna né. O solzinho tá ardendo aí rapaziada. O solzinho tá ardendo aí é sinal de chuva viu. Pode se preparar que hoje a noite aí vai mandar água galera. Estradinha não tem muito ponto de ultrapassagem né pessoal. Essas estradinhas assim geralmente não tem né. São poucos os pontos de ultrapassagem aí. 16 horas e 15 minutos. 16 e 15 galerinha. 16 horas e 15 minutos antes da próxima. O solzinho tá de nós. Seis que ainda tem muito sensibilizando um óculos mais rápido. Oxiamos 10 horas da tarde aí. Fica arrumada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você tá doido, motorista? Que calor é esse? Verãozão tá indo embora, né, galera? Acho que dia 20, alguma coisa assim, agora de março já. Começa o outono aí, né, rapaziada? Vamos ter início ao outono aí, galerinha. Restaurante, pesqueiro, pesca esportiva. Da hora, vou trazer meus filhos aí. Passar o dia pescando um pouquinho aí, ó. Como é bonito as paisagens, né, galera? Dessas estradinhas assim. Bonito demais. O Brasil, ele é muito rico, né, galera? País abençoado aí, né? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Cada um aí tem, tem suas peculiaridades, né, rapaziada? O tempo ali tá feio, hein, galerinha? Tô observando o tempo aí pra... Pra dar tempo de eu chegar, viu? Cê tá doido, eu não tô afim de tomar essa chuva aí, não. Vê que retão bacana aqui, ó, pra se fazer uma ultrapassagem, mas é dupla faixa contínua, né? Não podemos. 5,29 o combustível aí. Mesmo preço que eu abasteci lá em... Leme. Leme não, Santa Rita do Passa 4, rapaziada. 5,29. Esse ventinho aí é chuva, galerinha. Esse arzinho aí é de chuva. Se Deus quiser, vai dar tempo de eu... De eu escapar dessa chuva aí, viu? A gente tem que ver o Nogueira, siga em frente, galera. Dessa região aqui chove pra caramba, né? Os veículos ali estão vindo secos. É sinal de que ainda não está chovendo pra lá, né? 16 horas e 19 minutos, galerinha. Acontecendo alguma coisa aqui na frente. Um monte de cone aí. Provavelmente o pessoal fazendo... Manutenção aí, né, galera? Pare. O cara deixou a gente passar aí. Graças a Deus. Não ia ter que ficar parado ali, né, galera? Olha isso, rapaziada. Que tempo, hein? Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Rodovia Municipal aí, José Santa Rosa. Limeira 249. Opa! Daqui a pouquinho a gente já está... Está pelo perímetro ali de Artur Nogueira, galerinha. O pessoal fazendo a manutenção da via aí, né? É isso aí, meus amigos. É isso aí, meus amigos. É, o tempão está fechando, hein, galera? Vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos até Artur Nogueira ali sem chuva, né, rapaziada? Vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos até Artur Nogueira ali sem chuva, né, rapaziada? Vou finalizar esse vídeo ali. Senão eu vou ter que interromper o vídeo e guardar a câmera, né? Eu só estou com a case aberta. Infelizmente eu não trouxe a case fechada aí, galerinha. O que atrasou um pouquinho foi essas obras aí, né? A gente pegou um pequeno tráfego aqui. Como não tem quase ponto de ultrapassagem, fica... Fica complicado aí, né, galera? Mas é isso aí, a gente vai na cautela, na paciência, na tranquilidade de sempre, né, rapaziada? Já fechou, tá vendo? Não tem... Não tem pontos de ultrapassagem, muito pouco. Deu pra ultrapassar apenas um. Eita, ventania! A chuva, graças a Deus, parece que ela está margeando aí, viu? Tomara a Deus que a gente não pegue essa chuva ali. Tá lá do outro lado a chuva, rapaziada, ó. KM 15, estamos a 6 quilômetros de Artur Nogueira aí, rapaziada. São 21 KMs, né? Lá no comecinho da rodovia tinha uma placa lá de 21 KMs. Agora nós passamos ali pela placa de KM 15. Significa que estamos a 6 quilômetros de Artur Nogueira. Que vento, galerinha! Que ventania, meus amigos! Limites de município à frente aí, rapaziada, ó. Vamos deixar aí o município de Limeira e adentrar a Artur Nogueira. Agora a denominação da via aqui passa a ser ATN 080. Artur Nogueira 080, galera. Artur Nogueira a 5 KMs aí, pessoal, ó. Já é possível vê-la ao horizonte. Green Camp lá na frente, ó. Parque aquático ali. Dupla faixa contínua, né, rapaziada? Respeito, porque além de pesar no bolso, pode pesar na nossa vida, né, galera? Não dá pra ir. Faixa de ultrapassagem, mas não dá. Rapaziada, que ventania é essa, hein? Você tá maluco pra controlar o guidom aqui? Chega até do meu braço. Parece que não, mas tá um vento aí que... Vento lateral, galerinha. Vento lateral. Vem camp aí, galera, ó. Entrada esquerda aí. É isso aí, galerinha. Muito boa, hein? Nossa, pavimentação aqui muito boa. Excelente a pavimentação dessa rodovia aqui, viu? Tanto ali no perímetro pertencente à Limeira, como aqui no perímetro de Artunogueira. Muito boa, excelente. Vale a pena pra quem quiser adiantar um pouco o caminho aí, deixar a Ianguera ali em Limeira. Quem estiver indo aí pra Jaguariúna, pra região ali de Santo Antônio de Posse, Olambra. E pegar essa rodovia aqui, viu? Muito boa mesmo, galerinha. Muito boa. Essa baixada aqui, pessoal, ó. Dia de chuva muito forte aí. Às vezes dá alagamento aqui, ó. Aqui tem que ter cautela, viu? Se estiver chovendo forte aí, tem que vir um pouquinho de atenção aí, né? Tem um córrego que passa aqui, rapaziada. A gente vai passar por ele agora. Então é difícil, é complicado. Quando é muita chuva, muita chuva mesmo, acaba enchendo aqui um pouquinho. Ele é quase que no mesmo nível da rodovia. Bacana, a pessoa fez a poda das árvores aqui. E é isso aí, galerinha. Os senhores acompanharam comigo aí? Mais um pequeno trechinho aí das nossas andanças pelas estradas e cidades do Brasil, rapaziada. Nesse vídeo aqui foram a estrada vicinal aí, José Santa Rosa. Continue conosco aí, galerinha. Nos ajudem aí. Nos deem aquela força. Curtem, comentem, compartilhem. E vamos crescer juntos aí, rapaziada. Vamos juntos aí. Divulgar um pouquinho do nosso dia a dia nas estradas aí, galerinha. Vamos finalizar o vídeo por aqui, pessoal. A gente já está se aproximando ali do entroncamento com a rodovia Zeferino Vaz. Vou finalizar o vídeo e adentrar o município de Arthur Nogueira aí, né, galera? Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra em algum lugar por aí, rapaziada. Forte abraço a todos. Gratidão, galerinha. Gratidão. 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 Se inscreva no canal.